A circunferência C tem a equação x² mais y² igual a 16. Seja C' uma circunferência de raio 1 que se desloca tangenciando internamente a circunferência C sem escorregamento entre os pontos de contato. Ou seja, C' rola internamente sobre C. Você tem aqui as figuras. Define-se o ponto P sobre C' de forma que no início do movimento de C' o ponto P coincide com o ponto de tangência 4, 0, conforme a figura A. Após certo deslocamento, o ângulo entre o eixo x e a reta que une o centro das circunferências é α conforme a figura B. Então, esse ângulozinho α aqui entre o eixo x e essa reta que passa pelos centros das circunferências. Determine as coordenadas do ponto P marcado sobre C' em função do ângulo α. Determine a equação em coordenadas cartesianas do lugar geométrico do ponto P quando α varia no intervalo 0 até 2π. Muito bem, vamos passar para uma resolução. No início, a circunferência grande, você percebe que ela tem raio medindo 4 porque a equação dela é x² mais y² igual a 16. Então, o raio dela é 4. E a circunferência pequena, como ela tem raio 1, isso é dito, a posição dela no plano cartesiano no início é essa daqui. O ponto P eu marquei aqui em vermelho. O que vai acontecer? Eu também marquei aqui o ponto P', que é o oposto em relação ao centro, simétrico em relação ao centro da circunferência pequena. Observe que o diâmetro dela vale 2, como esse raio da grande equivale a 4. À medida que ela for rolando aqui por dentro da grande, sempre o ponto de tangência e o seu oposto vão ser de tal forma que o ponto oposto ao ponto de tangência vai estar em cima de uma circunferência com raio 2, certo? Vai estar em cima de uma circunferência com raio 2. Isso é interessante a gente perceber. Então, o que acontece? Essa circunferência pequena vai girar aqui, vai ficar girando aqui. Então, quando ela começar o movimento, você tem que perceber que o P vai se deslocar. E a gente quer saber o lugar geométrico do ponto P, à medida que a circunferência pequena vai se deslocando. Então, uma posição depois, uma posição após essa daqui, por exemplo, é essa daqui. Eu vou explicar para você o que aconteceu aqui. Nessa posição, os centros das circunferências estão em cima aqui do eixo da bissetriz, na verdade, dos quadrantes ímpares, certo? Então, aqui é bem no meio. Eu posso dizer para você o que aconteceu aqui. Essa circunferência começou a girar e esse arco aqui, essa semicircunferência, o comprimento dela vai ser igual daqui até aqui, tá certo? Girou e foi de tal forma que esse pontinho veio parar aqui e esse aqui saiu e veio para cá. Quando essa aqui girou, ficou nessa posição. Por que isso acontece? Porque esse comprimento aqui é igualzinho, é o mesmo valor desse comprimento aqui. Justifique, professor, na hora. O comprimento da circunferência grande é o quê? 2π vezes o raio. Só que o raio da grande é 4, então vai ficar 8π. Então, daqui para cá vale quanto? 1 quarto, né? 2π. E como aqui é bem a metade, então aqui vai valer só π daqui para cá, π unidades, tá certo? Agora vamos para a pequena. O raio dela é 1. Então, o comprimento total da pequena é 2π vezes o raio. Então, 2π vezes 1 vai dar só 2π. Se você pegar só isso aqui, a semicircunferência vai ser só π. Então, esse tamanho daqui para cá vale π. E esse tamanho daqui para cá vale π. Então, quando ela chegou nessa posição aqui é porque esse arco aqui foi todo encostando aqui, né? De maneira que p' ficou nessa posição, a e p ficou bem aqui, porque é o oposto, certo? Nessa posição aqui. Beleza! E agora, professor, vamos ver outra posição. Quando chega bem aqui nessa posição aqui, quando a circunferência pequena chega nessa posição aqui em cima. Então, esse arco aqui vale π, o comprimento dele, esse aqui também vale π. Então, ela foi se deslocando até que o ponto P chegou nesse cantinho aqui, ó. Dá para perceber que ele vai fazer algo assim, não dá não? Ele vai se deslocar assim. E esse aqui, ó, ele foi subindo até chegar aqui, ó. Tá certo? Então, esses pontos em vermelho aqui são posições do ponto P à medida que a circunferência vai fazendo a sua trajetória, né? Na verdade, essa trajetória, a gente pode até fazer um esboço, ela vai ser algo assim, ó. Vem para cá e depois segue no mesmo padrão, né? Segue no mesmo padrão. Mas eu só vou me fixar aqui no primeiro quadrante porque o que a gente fizer aqui, a gente vai poder generalizar para o resto. Porque segue sempre no mesmo padrão, tá? Então, temos isso aqui. Beleza? Bom, então a gente quer determinar a equação, né? Desse lugar geométrico. A gente quer também as coordenadas de P em função do ângulo, que sempre que a reta que passa pelos centros faz, né? Faz um ângulo aqui, digamos, alfa. Então, a gente quer saber as coordenadas de P em função de alfa e depois a equação do lugar geométrico. Bom, o que que acontece? Você suspeita que é uma circunferência, né? Não, um pedaço, um arco de circunferência, cara, eu pensei que era e esse pensamento aqui deve induzir muita gente assim ao erro, né? Porque a gente tem essa intuição de que isso aqui seria um arco de circunferência, mas não é. Então, as contas provam o contrário. Isso é uma coisa muito legal na matemática, porque não dá para confiar na figura, né? Não é porque você acha que parece que é um arco de circunferência que vai ser um arco de circunferência. Na verdade, aqui não é. Então, aqui é um exemplo bom que contradiz a nossa intuição. Bom, vamos em frente. Eu peguei uma situação em uma posição aqui, digamos, genérica, tá certo? Então, está aqui a reta que passa pelos centros das circunferências, tá certo? Essa reta aqui, ela forma um ângulozinho alfa aqui. E eu vou mostrar para você que esse ângulo aqui é 4α, né? Entre essa reta que passa pelos centros e essa reta aqui, ó, que passa pelo centro. Liga com o P, né? E o P' também, né? Porque é o oposto. Então, essa reta aqui, ó, que passa pelo centro da pequena e pelo ponto P, forma com essa outra aqui que passa pelos centros da circunferência, um ângulo 4α, se aqui for α. Justifique, professor, na hora. Na hora. Primeiro, observe o seguinte. Esse arco aqui, ó, desse ponto preto até esse vermelhinho aqui, ó, que você está olhando para ele, tá certo? Ele tem um comprimento que é o mesmo comprimento desse ponto preto até esse vermelhinho aqui. Por quê? Bom, a circunferência, ela estava nessa posição aqui, né? Aí, ela começou a girar para lá, tá certo? Ela começou a andar para lá. Se você fizer o caminho voltando, você percebe, ó, que o P, ele vem para cá, para onde ele estava, né? E esses pontos aqui, ó, vão ficando em cima, né? Vão passando em cima desses pontos aqui. Então, esse arco aqui, você tem que perceber, tem o mesmo comprimento desse, tá bom? Então, o α é o quê? É o tamanho desse arco dividido por 4, né? E esse, é, porque isso na medida em radianos, né? Se a gente divide o comprimento do arco pelo raio, então, aqui, ó, é um comprimento, digamos, sei lá, K dividido por 4, certo? Só que aqui é o mesmo comprimento K. E o raio aqui é 1. Então, se α em radianos vai ser, ó, K dividido por 4, esse aqui, ó, em radianos vai ser o quê? K dividido por 1. Então, esse aqui, claro, vai ser 4 vezes esse daqui, né? É o quádruplo. Então, se aqui for α, aqui é 4α, que é uma posição genérica, intermediária. E a gente vai trabalhar para descobrir as coordenadas de P. E daí, o que a gente faz a partir do... Essa parte aqui é fundamental, o que é α, o que é 4α, muito importante. Aí, eu tracei a outra coisa, né? Antes disso, o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui as coordenadas desses dois pontos aqui em função de α. Esse ponto aqui, como a gente já explicou, né? Ele vai estar em cima dessa circunferência de raio 2, tá certo? Sempre. E as coordenadas dele vão ser 2 cos α e 2 sen α. Aqui tem sim porque... Em inglês, eu coloquei aqui em inglês, não é porque eu queria colocar em inglês, não é porque... No GeoGebra só fica legal se você colocasse em inglês. Sena de seno, ele não entende. Então, ficou aqui em inglês. Mas, é seno, tá? Então, 2 cos α, 2 sen α. Porque, se fosse uma circunferência de raio 1, a gente já sabe que ia ser o cosseno e o seno, né? Só como o raio é 2, então a gente tem que multiplicar por 2 o valor do cosseno e do seno. Aqui do mesmo jeito, só que essa circunferência grande tem raio 4. Então, é 4 cos α, 4 sen α. As coordenadas desse ponto aqui. Tá certo? E a gente quer as coordenadas desse cara aqui, ó, em função de α, né? Então, o que eu fiz a partir daí? Observe essa reta. Tracei a reta passando por P e por A. Chama esse cara aqui de A. Como esse ângulo aqui é 4 α, olha só. Ele é o ângulo externo desse triângulozinho aqui, tá vendo? Ele é o ângulo externo, né? E esse tamanhozinho aqui é 1, ó, entre esses dois pontos. E esse tamanhozinho aqui é 1 também entre esses dois pontos. Então, esse triângulo é um triângulo isósceles. Esse ângulo aqui tem a mesma medida desse, os ângulos da base. E eles juntos devem somar 4 α pelo teorema do ângulo externo. Então, cada um vale 2 α. Aqui é 2 α, aqui é 2 α, tá certo? E agora, mais uma vez, pelo teorema do ângulo externo, né? Esse ângulo aqui, ó, vale 2 α, ele é externo desse triângulo aqui, ó. A, esse ponto, esse ponto, tá vendo? Esse aqui é um triângulo que é isósceles, a gente vai descobrir. Porque esse aqui é 2 α, certo? Ele é a soma dos internos não adjacentes. Esse aqui já vale α do começo, então esse aqui também tem que valer α, porque esse é a soma desses dois. Então, esse aqui vai valer α. E era aqui que eu queria chegar, no fato de que esse garoto aqui, esse aqui vale α, certo? Então, pra que tudo isso? Pra que tudo isso? A gente vai determinar as coordenadas de P em função de α, né? A gente quer isso. Pra isso, vamos traçar outra retinha aqui, a que passa por P e por B. Observe que o triângulo APB é um triângulo retângulo, porque ele tá inscrito na circunferência e um lado dele aqui, o AB, é um diâmetro da circunferência. Então, ele é retângulo aqui, bem no pontinho P, né? O APB é retângulo aqui em P. Então, os coeficientes das retas passando, as retas PA e PB, eles são tais que a multiplicação deles dá menos 1, né? O coeficiente angular da reta que passa por PA e o coeficiente angular da reta que passa por PB, o produto deles dois dá menos 1. E aí, ó, o ponto P tem coordenadas XY. O ponto A, eu coloquei as coordenadas em função de α. O ponto B, eu coloquei as coordenadas em função de α. Então, usando isso tudo, eu vou poder encontrar as coordenadas de P em função de α. Então, a construção termina aqui. Agora, é mais uma parte algébrica. A gente conhece essa equaçãozinha aqui, né? A equação da reta pode ser, muitas vezes, expressa assim. Y menos Y do ponto é igual ao coeficiente angular que multiplica X menos o X do ponto. Quando a gente tem esse coeficiente angular, evidentemente. que é o caso da gente aqui, né? Então, o que eu fiz? Aqui é a equação da reta PA. Observe. A reta PA, bem aqui, ó. Eu peguei esse ponto pelo qual a reta passa, né? Que é 2 cos α, 2 sen α. E esse ponto aqui é um genérico, eu não tenho, né? As coordenadas XY, digamos assim. Não é genérico, não. Eu quero determinar as coordenadas dele. Genérico são as coordenadas de um ponto em cima da reta, né? Então, eu quero a equação dessa reta. O que eu sei? Eu sei que ela passa por esse ponto. Coordenadas 2 cos α e 2 sen α. E eu sei que esse ângulozinho aqui é α. Então, esse aqui, ó. Que é o que me interessa para o coeficiente angular, né? O coeficiente angular é a tangente desse suplemento aqui do α. Então, o coeficiente angular da reta que passa por P e por A nessas condições vai ser menos a tangente de α. Porque a tangente do suplemento é o oposto aqui, no caso, da tangente do α. Então, a trigonometria, né? Ela passa o ponto, a reta, a primeira reta que ela passa pelo ponto onde o X é 2 cos α e o Y é 2 sen α. E o coeficiente angular é menos a tangente de α. Então, menos o seno sobre o cosseno de α. Então, essa é a primeira equação que está justificada. Agora, a outra foi usando a mesma coisa, certo? Só que com outro ponto, com esse ponto B aqui, ó. Eu estou trabalhando agora com a reta que passa por P e por B. Nas coordenadas de B, é 4 cos α e 4 sen α. E eu quero essa reta aqui. Só que eu não tenho o coeficiente angular dela, mas ela é perpendicular com o que passa por P e A. Então, o produto dos coeficientes angulares delas duas tem que dar menos 1. Então, isso vai me permitir ter o coeficiente angular da reta que passa por P e por B. Olha aqui, ó. A reta que passa por P A tem esse coeficiente angular. Então, a reta que passa por P e por B tem esse outro aqui, ó. Se eu multiplicar esses dois, dá menos 1. Concorda comigo, ó? Esse cancela com esse, esse cancela com esse, dá menos 1. Então, foi assim que eu encontrei esse coeficiente angular. E ela passa pelos pontos onde o X, ela passa pelo ponto, né, onde o X tem valor 4 cos α e o Y 4 sen α. Então, temos aqui as duas retas. Essa aqui é a que passa por P e por A e essa aqui é a que passa por P e por B. Então, manipulando algebricamente sem muita dificuldade, só passando esse cara multiplicando, organizando as coisas, a gente monta esse sisteminha, né? Então, nesse sisteminha, a gente pode supor, tanto que o seno de α como o cosseno de α é diferente de zero, né? A gente está imaginando um α aqui não nulo, está certo? Aqui no primeiro quadrante, né? Para fazer as contas, a gente pode fazer essa suposição. E resolvendo esse sistema, que foi o vídeo anterior que eu fiz, sempre tem um sistemazinho assim, agora eu estou fazendo um vídeo prévio, né? Fazendo a solução do sistema. A gente encontra as coordenadas do ponto P, né? Porque a solução desse sistema é justamente o ponto de interseção ali das retas, né? O ponto onde as retas concorrem, que no caso é o ponto P. Então, eu encontrei a equação dessa reta, a equação dessa outra reta, e elas são concorrentes aqui no ponto P. Quando eu resolvo o sistema, eu não encontro as coordenadas do ponto de interseção. Então, resolvi o sistema, encontrei que x é 4 por seno ao cubo de α e y é 4 seno ao cubo de α. No vídeo anterior eu tenho isso. E ele pede a equação do lugar geométrico, né? O lugar geométrico do ponto P, né? À medida que a circunferência é se deslocando. Faz uma coisinha assim, né? Aí aqui embaixo também é toda simétrica a figura. Dá para perceber claramente que a figura tem muita simetria, né? Como o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado é sempre igual a 1, o cosseno ao quadrado e o seno ao quadrado é de um mesmo ângulo, o que eu fiz? Aqui você isola o cosseno de α. O 4 passa dividindo e você tira a raiz cúbica. Então, o cosseno de α é a raiz cúbica de x sobre 4. Se eu elevar ao quadrado, aí eu fiz a mesma coisa em relação ao seno. Passa o 4 dividindo e tira a raiz cúbica, né? Então, tem aqui esse valor, a raiz cúbica de y sobre 4. Então, esses dois valores somados aqui, cada um ao quadrado, tem que dar 1 por causa disso aqui. Então, daqui você encontra essa equação. A gente pode botar aqui nessa forma mais bonitinha, né? A gente pode, aqui, você tem aqui o 4 ao quadrado da 16, então tem raiz cúbica de 16 aqui embaixo e aqui também passa ele multiplicando pelo 1 e fica assim, né? E raiz cúbica de x ao quadrado é a mesma coisa de x elevado a 2 terços, acho mais bonitinho assim. Então, estão aqui as coordenadas de p em função de α e está aqui a equação do lugar geométrico. Então, a gente trabalhou aqui, sabe, nesse lugar aqui, digamos assim, né? Nessa posição, mas o que acontece, né? A figura tem muita simetria, então o que acontece aqui, ó, de 0 até 45 graus, com α varando de 0 até 45 graus, né? Vai ser simétrico em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares de 45 até 90 graus. Então, vai fazer um arco assim, né? E depois, isso vai ser, vai sofrer uma reflexão em relação ao eixo y e depois a figura que tiver aqui em cima vai sofrer uma reflexão em relação ao eixo x, dá para perceber isso, se você entender o padrão, né, como que é o deslocamento do ponto P. O difícil, a meu ver, é que a gente pensa que o ponto P vai se deslocar segundo um arco de circunferência. Então, a gente fica pensando, ah, como é que eu vou obter a equação dessa circunferência? Só que não é. É uma equação, né, diferente aqui. Eu gostei muito da questão, tive muito trabalho, demorei algumas horas para fazer. Espero que esse vídeo ajude você que está estudando essa questão. Um abraço e até a próxima. Tchau!